E aí, rapaziada? Meu nome é Breno Perrucho do canal Jovens de Negócios e nesse vídeo eu vou mostrar para você exatamente como os diferentes tipos de investimento que existem podem ser utilizados a seu favor para você conseguir cumprir todos os objetivos que você tem de vida. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer ao começar a investir é construir um fundo de emergência. O que é um fundo de emergência, cara? É uma quantidade de dinheiro equivalente entre 6 a 12 meses do seu custo de vida. Então você pega todos os seus gastos com conta de luz, conta de água, todos os gastos que você tem recorrente mês a mês, multiplica isso em algum número entre 6 a 12 e coloque em alguma aplicação de alta liquidez. Mas por que que, para começar, o fundo de emergência é importante? Cara, o fundo de emergência vai ser aquele dinheiro que você tem guardado em caso de acontecer alguma coisa inesperada na sua vida. Como, por exemplo, você teve um problema de saúde, ou você perdeu o seu emprego e precisa de tempo até achar um novo, ou então sua esposa te pulsou de casa. Essas são situações em que é importante que você tenha rápido acesso a algum dinheiro para você conseguir se manter. Então é para isso que vai seguir o fundo de emergência. Você pode usar alguns investimentos como Tesouro Selic, ou então CDBs de liquidez diária, que vão cumprir justamente esse propósito de te dar alta facilidade de resgate dessa aplicação. Diga-se de passagem, porque eles são investimentos que você tenha liquidez quando você quiser, basicamente, você não precisa esperar o título vencer, eles têm uma rentabilidade mais baixa. Mas como o fundo de emergência é para assegurar que você tem a condição de resolver os seus próprios problemas quando eles surgirem, é exatamente esse tipo de investimento que é mais adequado para isso. E você também pode ir no Trade Map para ver quais são as opções aí na sua corretora de CDBs de liquidez diária que estão mais pertinentes aí para você. Show de bola, fechamos o fundo de emergência, cara, agora a parada fica legal. Seguinte, quando você fecha o seu fundo de emergência, quer dizer que agora a gente pode começar a explorar outros objetivos que a gente tem na nossa vida. Então vamos colocar que você quer comprar uma casa, quer fazer uma viagem daqui a dois anos, ou então quer comprar um carro. Isso são todos objetivos que a gente pode colocar para o nosso curto e médio prazo. E existem alguns investimentos que têm liquidez no vencimento e porque eles têm liquidez no vencimento, eles podem te oferecer rentabilidades maiores do que aqueles que a gente tem no fundo de emergência, de liquidez diária, que são, por exemplo, CDBs com liquidez no vencimento, LCs com liquidez no vencimento, LCIs, LCAs. E o que esses investimentos têm em comum é que eles são todos garantidos pelo FGC. Por que é importante que esses investimentos que você está fazendo para os seus objetivos de curto e médio prazo tenham a garantia do FGC? Porque, cara, seria muito constrangedor você acumular durante anos da sua vida até chegar o momento de você comprar aquilo que você tanto sonhou e a instituição financeira não te pagar. Então, é importante que a gente tenha essa garantia para assegurar que a gente vai, de fato, conseguir cumprir os nossos objetivos. E quanto da sua renda mensal deve ser destinada para esses objetivos de curto e de médio prazo? Cara, em torno de 10%. E para cada um dos seus objetivos de vida, seja esses de curto e médio prazo, seja os de longo prazo, a gente vai ter uma diferença entre o quanto da nossa renda mensal a gente vai colocar. Então, 10% para objetivos de curto e médio prazo e para os seus gastos mensais é importante que isso não passe de 55%. Qual que é o maior erro da maior parte da população brasileira? É pensar que elas devem viver na qualidade de vida na mesma proporção do salário que recebem. Só que se elas gastam tudo que recebem, elas não conseguem poupar dinheiro. E se elas não conseguem poupar, investir, elas dificilmente vão ter condição de aumentar em altas proporções a sua própria qualidade de vida. Então, 10% para objetivos de curto prazo, 55% para os seus gastos. Agora, e os outros 35%, cara? O que acontece? Então, 10% de tudo que você recebe, ele tem que ser destinado pra lazer, ok? Todo mundo é ser humano, a gente precisa estar junto das pessoas que a gente ama, a gente precisa sair, passar tempo com a nossa família e isso inclui a gente gastar dinheiro pra fazer programas de cinema, pra ir pro teatro, pra jogar um jogo de videogame com seus amigos que você queira. Então, é importante que você tenha mantendo dentro de si a saúde psicológica pra você ter ânimo até de conseguir guardar o resto do seu dinheiro. Então, separa sempre 10% do que você receber pra gastar com qualquer coisa que vá se associar ao seu lazer e ao seu entretenimento. E onde é que você coloca esse dinheiro, cara? Mano, você coloca esse dinheiro no mesmo lugar que você colocou aí o dinheiro que você usa pra fazer os gastos mensais, ou seja, na conta corrente. Como você vai gastar todo mês, a diferença de rentabilidade que esse tipo de dinheiro vai ter vai ser mínima. E como você precisa ter a disponibilidade imediata desse tipo de dinheiro, dificilmente você vai conseguir encontrar uma aplicação que se adeque a esse tipo de investimento. Então, melhor que você deixe ele na sua conta corrente, afinal, você vai gastar ele todo mês. Outros 10% que você, imprescindivelmente, deve gastar seu dinheiro todo mês, cara, importantíssimo. Educação. Tem um ditado que diz que quanto mais a gente aprende, mais a gente ganha. Em inglês é the more you learn, the more you earn. Isso não poderia estar mais perto da verdade. É o investimento que a gente faz em nós mesmos, em desenvolvimento pessoal, em prospectar conhecimento relacionado a investimentos, empreendedorismo, que vão permitir com que a gente possa, de fato, subir de vida. Então, esse vai ser o dinheiro que você vai deixar também na sua conta corrente, para gastar todo mês com livros, seminários, cursos online, ou qualquer forma de conhecimento que você precise pagar para adquirir. E se você é bom em matemática, você também sabe que faltaram aí 15%. Esses 15% são referentes à nossa independência financeira. É aquele dinheiro que vai trabalhar pela gente, que vai gerar aquele fluxo de caixa constante, colocando mais dinheiro no nosso bolso para que a gente consiga custear a nossa qualidade de vida. E existem alguns investimentos que, na minha opinião, são os meus preferidos, que são ações e fundos imobiliários para isso. Por quê? Ações são pedaços de empresa. Elas se valorizam ao mesmo tempo e ainda colocam dinheiro no nosso bolso ao longo desse processo. Porque conforme empresas crescem, elas passam a distribuir seus lucros. E distribuindo seus lucros, nós, como um dos donos da empresa, como seus acionistas, temos o direito de seu recebimento. E é exatamente por esse recebimento que a gente consegue usar esse dinheiro para ou investir novamente nessa empresa, comprando novas ações, ou finalmente se declarar livre financeiramente e usar esse dinheiro para custear a nossa qualidade de vida. Os fundos imobiliários são basicamente a mesma coisa. Os fundos imobiliários são cotas de imóveis físicos, como galpões logísticos, lajes corporativas, que têm inquilinos que pagam mensalmente no seu bolso aquele valor para você, que você pode escolher entre usar esse dinheiro desse recebimento mensal para comprar novas cotas ou então finalmente chegar no momento onde você pode finalmente custear a sua qualidade de vida. A diferença, por outro lado, entre ações e fundos imobiliários é que ações não necessariamente vão pagar dividendos e quando pagam, elas podem pagar uma vez a cada semestre, uma vez ao ano, enquanto fundos imobiliários é reloginho, cara. Paga todo mês, sempre. Obviamente, dado que esse é um fundo imobiliário saudável que gera renda e tem condição de distribuir esses aluguéis para os cotistas. E se você, então, é uma pessoa que não fica todo dia acessando homebroker, não fica todo dia vendo corretora, o Trademap tem uma funcionalidade absurda, onde ele te manda sempre que cair dinheiro na sua conta referente aos pagamentos de aluguel dos fundos imobiliários ou aos dividendos e juros sobre capital próprio que você receber das empresas das quais você tem ações. Então, isso surge numa forma de notificação, é um push, em que vai apitar no seu celular toda vez que você receber algo disso. Mas tem um porém, cara. Para ter esse tipo de funcionalidade, você precisa ir lá no portal do Trademap Web, o link vai estar aqui na descrição também, e fazer o seu registro, porque assim você vai ter uma gama de novas funcionalidades que vão desbloquear serviços, tanto na parte web, que você vai usar pelo seu computador, quanto na parte mobile, que é o que você usa no seu celular. E essa parte de notificações de dividendos são, obviamente, uma dessas funcionalidades. E apesar de ações e fundos imobiliários serem a minha preferência pessoal, é óbvio que cada um tem o seu perfil e pode ser que você ache que não é o tipo de risco que você quer ocorrer, mesmo dado que esses são investimentos que perdem todo o seu risco no longo prazo. Mas não tem problema, você pode pegar um título de tesouro direto como IPCA mais 2045, que ele vai render durante a mesma quantidade de tempo, até com rentabilidade bem maior do que você teria, caso você tivesse simplesmente pegado um título de liquidez diária como um CDB desse que você também pode ter acesso no Trademap. Outros investimentos que você pode usar para investir no longo prazo são ETFs ou até fundos de investimento. E a vantagem dos fundos de investimento, ao invés de você ser a pessoa que vai escolher todos os ativos que você vai investir, é que nos fundos de investimento existe um gestor, uma pessoa que é capacitada para ela decidir por você quais são os melhores investimentos a serem feitos. Então você vai comprar uma cota desse fundo e o gestor desse fundo vai ter o trabalho dele fazer essa cota valorizar com base nos ativos que ele coloca na carteira do fundo. Então caso você ache que não é uma pessoa que tem a competência técnica, que não ache que tem o conhecimento necessário para fazer os investimentos por si só, essa é sem dúvida uma ótima opção para você investir. E se você não entendeu muito bem o que é essas siglas, ações, fundos imobiliários, ETFs e fundos de investimento, no último vídeo a gente fez uma explicação bem detalhada sobre para que cada um desses estítulos servem. Então vai lá definitivamente dar uma olhada, deixa o like nesse vídeo para você poder ajudar a gente a conseguir divulgar esse trabalho maravilhoso aí do TradeMap também. Não se esquece, o link do portal do TradeMap para você desbloquear todas essas funcionalidades está aqui na descrição também. E sem mais, meu nome é Breno Perrucho, beijo enorme para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho